Saúde para Salvar Um farol na escuridão Olá, estamos aqui novamente com mais um episódio de Saúde para Salvar. No episódio anterior, pudemos ver que Deus utilizou a saúde de seu povo fiel para levar bênção a todos os povos da Terra. Será que hoje, em pleno século XXI, essa estratégia ainda funciona? A revista National Geography publicou um estudo sobre as cinco localidades onde a longevidade e expectativa de vida se destaca em comparação ao resto do mundo. São chamadas de Blue Zones. Entre elas está Loma Linda, uma pequena cidade localizada na Califórnia, conhecida como a Meca da Vida Saudável há décadas. As outras quatro localidades, relatadas no documentário, têm hábitos que se desenvolveram ao longo dos séculos, quase que por acaso. Por uma questão de contexto geográfico e social, elas conseguiram esse resultado. Em Loma Linda, foi muito diferente. Lá está a maior concentração nos Estados Unidos de pessoas adventistas do sétimo dia e a maioria segue os princípios de saúde orientados nos escritos de Ellen G. White. Em meio a uma paisagem urbana cercada por fast foods, essa cidade conseguiu manter bons hábitos de vida e alcançar uma expectativa de vida dez anos mais alta que a média dos Estados Unidos. Não foi por acaso. Foi um sucesso planejado no trono de Deus. Não foi fruto da falta de opções, mas, acima de tudo, foi e ainda é uma questão de escolha. Antes de Loma Linda, o sanatório de Barrow Creek ficou famoso pela simplicidade dos princípios de saúde e eficácia na prevenção e no combate às doenças. Grandes celebridades como Abraham Lincoln e Thomas Edison estiveram cuidando de sua saúde em Barrow Creek. Muitos conceitos que acreditamos e que hoje são aceitos e considerados inquestionáveis não eram assim naquela época. Deus sempre conduziu seu povo de uma maneira fiel. Porém, por mais importante que seja a mensagem de saúde, ela é apenas uma ferramenta para proclamarmos uma mensagem maior. Está escrito no livro Conselhos sobre Saúde, página 434. Quando conduzida de maneira adequada, a obra da saúde é uma cunha penetrante que abre caminho para que outras verdades cheguem ao coração. Essa cunha é o exemplo e testemunho pessoal. É o resultado de obedecermos a orientação de Deus e que as pessoas observam e se admiram. Na página 495 do mesmo livro, encontramos o seguinte. Onde quer que se desperte interesse, devem se ensinar às pessoas os princípios da reforma de saúde. Se este ramo da obra for introduzido, será cunha de penetração para a obra de apresentação da verdade. Acredite, Deus é capaz de transformar sua condição de saúde, não importa como ela esteja. Mais ainda, Ele pode utilizar a condição em que você se encontra para proclamar a mensagem de salvação. Em primeiro lugar, se coloque à disposição para as mudanças que Deus quer operar na sua vida. Deixe Ele fazer o trabalho, deixe Ele decidir como vai te usar. Por isso o lema, saúde para salvar. Até o próximo episódio. Legenda Adriana Zanotto